Ações e abastecimento da Conab, Tiago dos Santos, o diretor executivo de gestão de pessoas da Conab, Lenildo de Moraes. Neste momento, fará uso da palavra o diretor-presidente da Conab, o senhor. Bom dia a todos e todas. Saudação aos nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Conab. Saudação muito especial aos dois ministros que estão visitando a nossa companhia no dia de hoje. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ministro do Desenvolvimento Agrário da Agricultura Familiar, querido Paulo Teixeira, qual eu quero cumprimentá-los e dizer que para nós da Conab, não só para essa direção, não só para o presidente, mas para os trabalhadores que aqui estão na sede da Conab e o que estão nos assistindo também na superintendência é um dia muito, muito especial. Quero cumprimentar os nossos diretoras, a nossa diretora Rosa Neide, diretor Silvio Porto, diretor Tiago Santos e o querido diretor Lenildo, nossos superintendentes, todos que estão aqui, da equipe do ministro Fávaro, da equipe do ministro Paulo Teixeira, a nossa secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Fernanda Machiavelli, também está conosco. Registro também a presença da Rose Pondeia, que é da Secretaria Nacional de Abastecimento, querido Carlos Augustin, que é o assessor especial do Ministério da Agricultura e toda a equipe que está nos acompanhando neste momento. Cumprimentar os jornalistas, a imprensa aqui presente, que depois terão a oportunidade também de dialogar conosco. Esta semana, queridos ministros, é um dia, é uma semana muito especial, especialmente para a agricultura do nosso país. No dia 27, na terça-feira, o presidente Lula, junto com o ministro Carlos Fávaro, lançou um plano safra para a agricultura brasileira recorde. Nunca tivemos um plano safra dessa magnitude tão completa e tão potente. E no dia de ontem, o presidente Lula, junto com o Paulo Teixeira, nosso ministro, lançou o plano safra da agricultura familiar, que desde 2016 não tinha mais o plano safra direcionado para a produção de alimentos, especialmente, com todos os recortes que vocês devem ter acompanhado ontem, inclusive pela imprensa, que foi muito precisa na divulgação. Nós fizemos aqui pela Conab, entre tantas atividades que a gente desenvolve, a gente faz também a previsão de safra. E foi no dia, agora em dia 12, 12 de junho, nós fizemos a previsão de safra última para 2023. E a nossa previsão é que nós teremos uma safra recorde, 315,8 milhões de toneladas de grãos. Um aumento comparado com o ano passado de 15,8%. E certamente, ministros, os dois planos safra, ou o plano safra tão potente que foi anunciado nesses dois dias, é também um reconhecimento a essa estrutura agrícola tão poderosa que o nosso país tem. A natureza foi tão generosa conosco, temos um solo fértil, temos um povo trabalhador e com essa estrutura agrícola faz o Brasil ser essa potência interna internacionalmente. Claro que está faltando, e é também um olhar atencioso que nós temos por determinação do presidente Lula, ministro Paulo Teixeira, é com a produção de alimentos. Nós estamos aqui na direção da Conab, agora sábado fará os primeiros 100 dias da nossa direção. Começamos um pouco atrasado comparado com as outras estruturas do governo federal. 100 dias vai fazer sábado. E eu acho que nós temos já bons motivos para comemorar. Inclusive pelo semblante aqui dos nossos trabalhadores. A Conab vinha, isso não são palavras minhas, é o que a gente escuta, a nossa companhia, que é a maior da América Latina, vinha numa situação, numa conjuntura que caminhava para um esvaziamento das políticas públicas que nós temos por obrigação desenvolver. Foram desmobilizados, ministro Carlos Fávaro, nos últimos anos, 27 unidades armazenadoras. Nossos servidores estavam com dois acordos coletivos parados. Estava em andamento e nós conseguimos num tempo muito rápido, celere, conseguimos resolver esses dois acordos que vinham sendo conversados. Já estamos agora, nesse final de mês, possivelmente na segunda-feira, estará também na conta dos nossos servidores o retroativo, desde quando começou a fazer esse diálogo. Agradeço aqui os nossos diretores, da forma séria que nós conseguimos resolver. E nós estamos com uma mesa de negociação permanente aberta, porque nós somos do time que não retira direitos. A gente fortalece os direitos e quer garantir mais direito para aqueles que fazem a política pública chegar lá na ponta, para aqueles que mais precisam. Mas nós encontramos aqui a Conab, como eu diria, como eu dizia, com algumas políticas desmobilizadas. Além dos armazéns, além do tratamento com os nossos servidores, nós estávamos também com a capacidade de armazenamento defasado. Os preços do valor pago aos armazéns terceirizados estavam sem reajuste desde 2017. E nosso diretor Tiago Santos foi também muito ágil e nós fizemos, então, um recalculo. Atualizamos os valores dos nossos armazéns terceirizados, para que a gente pudesse cumprir a meta do presidente Lula, que é voltar a fazer estoques públicos. O presidente repetiu terça, repetiu ontem a necessidade que nós temos de formar estoques públicos. Porém, a gente precisa dar, então, os passos certos, garantir a estrutura necessária, para que a gente possa dar, então, esse passo da formação dos estoques públicos. estávamos também, especialmente em programas sociais como o PA, que é o principal programa que a Conab operacionaliza. Nós tínhamos no orçamento, para este ano, se dependesse do orçamento do governo passado, 2 milhões e 600 mil para o PA. E o presidente Lula lançou o PA com 500 milhões. 250 será, então, pelos estados e 250 operacionalizados pela Conab. Nós abrimos o nosso sistema, ainda sem ter bem claro todos os requisitos das regras para as nossas cooperativas e entidades, porque o tempo era escasso, e é escasso. E hoje, nós temos, dos 250 milhões que a Conab vai operacionalizar, desses 500, o nosso sistema já recebeu hoje de manhã, nosso diretor Silvio nos passou, já estamos com 683 milhões demandados. E nós tivemos com o Paulo Teixeira, junto com o ministro Eliton, conversando sobre esse assunto na segunda-feira, e fomos muito bem recebidos. A nossa proposta de realocar recursos para que a gente possa cumprir as metas, enfim, da demanda que chegou até nós. Veja que houve um esvaziamento das políticas públicas, para o campo agrícola, do modo geral, para a agricultura que não tinha plano safra desde 2016. É uma demonstração, toda esta oferta, diretor Silvio, de que a nossa agricultura familiar também é muito potente e resistiu a esses tempos. Então, a gente operacionalizar programas como o PA, dar conta do que é o nosso papel delegado pelos dois planos safras, é também a forma que nós vamos mostrar para o Brasil que a Conab é potente e é forte. Então, é um dia muito importante para todos nós. Hoje, nós chamamos aqui a imprensa para fazer um anúncio muito importante que nós estávamos organizando desde a nossa chegada aqui, instigado pelo presidente Lula, que é a volta da formação de estoques públicos. Esse é o dia, esse é o símbolo do dia para nós da Conab, para os dois ministérios e para a agricultura familiar, para quem planta, para quem colhe, para quem vende e também para quem está precisando do alimento. Conab deixou de fazer estoques públicos e não por acaso a inflação dos alimentos e ao dobro da inflação geral dos últimos quatro anos. Nós vamos voltar a fazer estoques públicos e nós vamos começar pelo milho. Como vocês sabem, a Conab pode fazer estoques públicos a partir do momento que o preço mínimo estabelecido pela Conab está abaixo do preço de mercado. E graças a Deus e a estrutura agrícola do nosso país, nós colheremos, ministro Fávaro, uma super safra de milho também. 125 milhões de toneladas de milho. E nós queremos comprar esse milho para dar também estabilidade e tranquilidade aos nossos criadores. Aonde precisar milho nesse país, nós trataremos politicamente as medidas na hora e na quantidade certa, mas o certo é, nós queremos começar a fazer estoques públicos. Como começar pelo milho, ainda começamos devagar porque nós temos que comprar na medida que nós temos aonde guardar. E nos armazéns credenciados até aqui, nós já temos local físico para fazer esse primeiro aporte de estoque do milho que nós vamos comprar. Começaremos com 500 mil toneladas de milho. Sabemos que ainda é pequeno, mas é um passo muito importante, avalizado e recomendado pelo Ministério, ministro Carlos Fávaro, dialogado com o ministro Paulo Teixeira. A Conab, então, vai cumprir com esse primeiro passo dado. Nesse sentido, desejo a todos e todas vocês as boas-vindas. E eu vou passar a palavra ao nosso querido ministro Carlos Fávaro, que está nos honrando com a sua presença hoje aqui na Conab. Com a palavra, ministro, bem-vindo, viu? Colegas aqui presentes, Paulo Teixeira, ministro, amigo, também os diretores, a Rosa, o Tiago, o Silvio, o Leonildo, também os colaboradores, a imprensa. Rapidamente, Edgar, começa a fazer sentido. Você que disse que agora a estrutura, a nova estrutura, precisou alguns dias para ser composta da Conab, portanto, está fazendo 100 dias. E o nosso governo, o governo do presidente Lula, está na iminência de seis meses de governo. Mas para a imprensa e para todos, um pouco do que também disse no lançamento do Plano Safra, começa a fazer sentido o que significa o slogan do nosso governo. União e reconstrução. Se lá no Ministério da Agricultura, o símbolo da União passa a ser a união de todos aqueles que votaram ou não votaram, nós sabemos que a grande maioria dos produtores deste país, dos grandes produtores, não apoiaram o presidente Lula. Mas agora a eleição acabou. Para nós é trabalhar pelo Brasil, pelos brasileiros. Isso significa a união. E união sem preconceito. União que fez o maior plano safra da história, porque acredita, independente de quem votou ou não votou, e reconstruir é isso. E nesse sentido, nós estamos aqui de novo, e eu posso usar o mesmo discurso. A união é a união de dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, juntos para fortalecer a Conab, para reconstruir a Conab. A Conab que tem um papel fundamental nas políticas públicas deste país. Eu sempre disse isso ao presidente Lula, a transição e qual seria o papel da Conab. não existe Ministério da Agricultura, que já tem mais de 160 anos, não existe política agrícola sem uma empresa de apoio à comercialização. Sempre existiu e é fundamental, quer seja o nome que já foi dado, já teve IBC, CFP, já teve tanto, Cobal. É isso, cada governo com a sua diretriz, mas tem que ter o fortalecimento de uma empresa pública de apoio à política agrícola. Não se trata de intervenção no mercado, não se trata de intervenção na soberania do mercado, nada disso, mas de estratégia, de estratégia, de garantia, de segurança nacional, de estabilidade alimentar. Não existe agricultura sem uma empresa pública. E o governo passado insistia em destruir políticas públicas. Cada vez mais eu fico consciente. Eu gostaria, assim, rapidamente, pode demonstrar, fazer uma analogia do quanto é importante o Estado, o poder. O poder público é o povo ter estruturas para ter estabilidade e segurança. Veja que na pandemia vários assuntos, várias precariedades ficaram claras que o mercado some quando vê risco. Ele some e a vulnerabilidade fica para o cidadão, fica para o povo. Não acabou o dinheiro do mundo. Ninguém atacou fogo no dinheiro do mundo no período da pandemia. Mas um empresário que tem um restaurante, por exemplo, que tem 20, 30 anos de bons históricos, que compra em dia dos fornecedores, paga em dia os seus colaboradores, tem uma boa clientela, tem um rating bancário sempre de primeira, de bom pagador, paga em dia os seus impostos. De repente, veio uma pandemia e ele foi obrigado a fechar o seu restaurante. E passa um mês, passa dois, as restrições necessárias para o controle da pandemia, as contas deles começam a atrasar, os impostos começam a atrasar, ele cabe o capital de giro, ele corre lá no banco. Aquele gerente amigo que ele conhecia há tanto tempo, tão fiel, que sempre operacionalizou suas contas direitinho, gerente amigo, eu preciso de um empréstimo para mim sobreviver até que volte desta pandemia e aí eu posso retomar minha vida. O gerente olha, fala com o diretor, mas e se não abrir? E se passar mais seis meses, ele vai se endividar muito mais, o restaurante não abre, ele vai quebrar, o banco vai tomar um prejuízo e nós vamos somar esse prejuízo. Não, não vai mudar o empréstimo para ele. Ele passou de deixar de ser um bom cidadão por conta de uma pandemia. Qual a culpa dele? Nenhuma. Qual a presença do Estado que aconteceu? Nós, o Congresso Nacional, aprovamos o PRONAMP, um fundo garantidor, quando o governo garantiu 85% do endividamento para que encaixasse esses empresários, o dinheiro voltou a aparecer. Bilhões de reais alimentaram o sistema e, graças a Deus, quase todos se recuperaram e a vida está aí. Fiz essa analogia para dizer a importância da CONAP. Nós não podemos deixar a vulnerabilidade simplesmente do mercado, no dia a dia, de exportar toda a produção brasileira e, de repente, vem uma seca, quanto aconteceu no Rio Grande do Sul, ou então vem uma falta de estoque no Nordeste brasileiro e aí não tem nem onde buscar um quilo de milho para tratar dos animais. Ou vai importar, depois de exportar, vai importar de volta. Quanto custa? Quanto vai custar para o cidadão um quilo de carne? Uma dúzia de ovo. É fundamental que uma empresa pública faça esse controle. Agora, neste momento, em muitas praças brasileiras, o milho está abaixo do custo de produção. Entra a CONAP, garante a política pública, compra no preço mínimo, faz um pequeno estoque, deixa o produtor ativo, garantido, não tomou prejuízo na medida do possível, baliza o mercado dizendo, ó, não venham para baixo do preço mínimo que tem um governo do lado que compra. Então, ele ajuda e atende a política agrícola, os produtores. Por outro lado, na entre safra, pode faltar milho de novo lá no Nordeste ou no Rio Grande do Sul. Está aqui a mesma CONAP. Leva para lá e não deixa as granjas e, principalmente, o cidadão tendo que pagar caro num quilo de frango, numa dúzia de ovo, num quilo de carne suína, porque a CONAP cumpriu o seu papel. Veja a importância do Estado e veja a importância de reconstruir essa empresa pública. Então, para já, me alonguei demais, mas era muito importante deixar essa mensagem. O porquê o presidente Lula tem essa obsessão? Porque o Estado tem que estar presente para fazer a vida das pessoas melhores. O que é o Estado se não cuidar das pessoas? E, em determinado momento, cuida do produtor. No outro determinado momento, cuida do consumidor. E quem faz isso é a empresa pública. Parabéns, Edgar, parabéns à sua diretoria, para que nós possamos juntos retomar e fazer da CONAP um grande orgulho brasileiro, com o apoio do presidente Lula e de todos nós. O ministério, cumprimento as servidoras, os servidores da CONAP, a imprensa, e dizer que esta semana é uma semana de júbilo, né, Fábio? Porque o presidente Lula lançou, no dia 27, o Plano Safra da Agricultura Empresarial, e, no dia 28, o Plano Safra da Agricultura Familiar. E é o maior Plano Safra da história do Brasil, o recorde de investimento na agricultura, o que demonstra o compromisso do presidente Lula com o tema da agricultura. O presidente Lula marcou a agricultura brasileira. Foi ele que fez a negociação das dívidas lá em 2008. Ele que também, e a Dilma, que investiram no Modern Frota, e também que lançaram tanto o Plano Safra da Agricultura Familiar, quanto lançaram também o Mais Alimentos, que é de financiamento de máquinas. Então, essa semana está sendo uma semana alviçareira. E hoje, aqui, esse debate e o lançamento dessa proposta em relação ao milho. Um país soberano, ele tem que ter soberania a alimentar. Ele tem que ter a capacidade de alimentar o seu povo. O Brasil vai bem na produção de grãos. O Brasil vai bem na exportação de grãos. Ajuda a balança comercial brasileira. Ajuda a conter a inflação mundial de alimentos. O Brasil tem muita técnica na agricultura empresarial. Agora, o Brasil está vivendo um momento dramático que diminuiu a área de plantio de arroz, diminuiu a área de plantio de feijão, de mandioca, de legumes, de hortaliças e frutas. E o tema da renda do povo e a pandemia resultaram numa mudança alimentar para pior e a volta de problemas de saúde por conta do consumo de ultraprocessados e açucarados. Por isso, a soberania alimentar é um centro do debate. O povo brasileiro voltar a se alimentar e se alimentar bem, recuperando a sua cultura alimentar. O povo brasileiro se alimenta bem com arroz, feijão. A Embrapa, Fávaro, o Edgar acho que esteve comigo em Goiás, em Goiânia, quando lá eles têm na Embrapa a ideia do prato Brasil, que não é um prato Brasil, são vários pratos brasileiros. E aí nós precisamos que o povo volte a se alimentar com aquela capacidade calórica e com os benefícios de uma alimentação saudável. Por essa razão, eu acho que foi muito importante essa semana, acho que talvez algo a se lamentar hoje é o falecimento do Alisson Paulinelli, que foi um grande e importante ministro da Agricultura. Eu me lembro quando uma menina, eles falavam, plante que o governo garante, não é isso? E acho que o que a Conab está voltando a fazer é isso, plantar é uma atividade de altíssimo risco, porque requer inúmeras variáveis e que não é uma pessoa que as domina. E é por isso que o Estado entra, entra com crédito, entra com assistência técnica, entra com política de garantia de preço mínimo, estoques e reguladores. Acho que foram alviçareiras as notícias que o Edgar deu aqui, comemorando o seu centésimo dia na gestão aqui da Conab. Por quê? Primeiro, a recuperação da relação democrática, discussão salarial e benefícios com os servidores e servidoras, cujo benefício essa semana já vai começar a valer. O segundo aspecto, um debate que está sendo travado no sentido de novos concursos para a Conab. Não é isso? Em terceiro lugar, o sucesso do PA. O Silvio estava me falando e o Edgar falou aqui, em 683 milhões, nós devemos terminar, porque o prazo é amanhã, com 700 milhões. Mostra que o PA é um programa de sucesso, de enorme sucesso. E o PA, vocês é que operam aqui essa compra nesse Brasil diverso, não é? Um Brasil continental, que é esse Brasil nosso. E agora, nós também vamos discutir, estava falando com o Edgar e com o Fávaro, incluir no PAC um programa de expansão dos armazéns aqui da nossa Conab, não é? Por isso, eu acho que a Conab tem um papel fundamental para garantir a soberania alimentar. Estima-se hoje que tem 30 milhões de brasileiras e brasileiros que estejam em insegurança alimentar grave. E 100 milhões que estejam em insegurança alimentar, isto é, comendo mal. Então, nós temos que cuidar dessa alimentação. E um país como o nosso, ele tem essa pretensão de alimentar o mundo. E esse Brasil nosso também é o mundo, né? Talvez é o nosso mundo particular que a gente, com tanto carinho, tem que cuidar do nosso povo para que ele se alimente bem. Por isso, eu saúdo a Conab, saúdo esse anúncio hoje feito pelos dois ministérios, o Ministério do Desenvolvimento da Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura, mostrando unidade de governo, vontade política. E o discurso do presidente Lula ontem, assim termino, disse o seguinte, querem entregar arma para o povo. A arma mais potente que a gente entrega é um povo de barriga cheia. Não é isso, não? E é por isso que a Conab é fundamental para a gente alimentar o povo brasileiro. Parabéns, Conab. Parabéns a todos os seus servidores e servidoras. Senhoras e senhores, agora abriremos para perguntas da imprensa presente neste auditório. Por favor, solicitamos que... Bom dia, ministros, presidente, diretores, Rafael Valendorf do Valor Econômico. Queria começar perguntando se essa retomada da formação de estoques é especificamente para o milho ou se já tem também planos para outros produtos. E quanto vai custar essa operação? São 500 mil toneladas. Em quais estados que será feita essa aquisição? Qual vai ser a estratégia usada para fazer essa compra? E, ministro Paulo Teixeira, o senhor falou agora sobre essa discussão do PAC para aumentar, expandir as unidades armazenadoras da Conab. O que seria esse projeto de expansão? Construção de novos armazéns? Quanto? O que vocês têm de demanda já apurada quanto a isso? Obrigado. Obrigado, Rafael. Como eu falei antes, a gente pode fazer essa intervenção, a AGF, a partir da conjuntura de preços. Quando o produto baixou do preço mínimo, a Conab pode intervir, pode comprar. Então, hoje, em função também da super safra de milho, nós estamos com estados, não só um nem dois, que estão comercializando o milho no mercado abaixo do preço mínimo. Obviamente que é o início. Nós estamos iniciando com as 500 mil toneladas, que depende muito de onde será comprado esse milho, porque o preço do milho varia de um estado a outro, o preço dos produtos agrícolas. Estima-se hoje em torno de 350 milhões de reais, sem dar um valor mais preciso. Então, a gente começa com essa cultura, porque tem uma necessidade de formar estoques também. A gente faz uma sinalização muito positiva e ajuda aos produtores nesses estados. E a gente dá uma tranquilidade a mais aos setores que precisam ter uma garantia de que não vai faltar milho a eles, independente do canto que for do nosso país. Então, o preço é... o valor estimado é esse, é o início. Queremos ver se até o final do ano a gente possa fazer mais uma ação semelhante a essa, ou com milho ou com outro produto. A gente sempre fica muito atento à variação dos preços. aonde que a gente pode intervir, ou até mesmo a gente debater formas de determinadas culturas que têm interesse do país para garantir a soberania alimentar e nutricional, como a gente pode, enfim, fazer diferenciações de cultura para a questão do preço mínimo e a gente poder comprar e formar estoques. A CONAB hoje, antes de passar para o ministro Paulo, está com 640 unidades armazenadoras, 64 unidades armazenadoras, 27 foram desativadas. Isso que o ministro Paulo falou, da possibilidade de ter a colocação no PAC, no PAC-3, a possibilidade de uma política de armazenamento para nós é muito importante. A nossa diretora Rosa Neide está fazendo um trabalho de levantamento das condições que estão as nossas unidades armazenadoras, aquelas que estão em funcionamento, que precisa ter um investimento para não só fazer, enfim, ali um estoque de cestas de alimentos, mas poder fazer nessas unidades armazenamento, que tem toda uma complexidade de infraestrutura necessária, e qual é o volume de recurso necessário também para fazer essa nossa recuperação. E é por isso que, por essa falta da nossa capacidade estática pública, que nós, no dia 15 agora, através do nosso diretor Tiago Santos, nós reajustamos os preços dos armazéns. Vai ser um reajuste em torno de 34%. Estamos fazendo até uma busca ativa entre as regiões que a CONAB tem, enfim, não só o interesse, mas a necessidade de cadastrar novos armazéns para fazer intervenções semelhantes ao que nós estamos fazendo hoje. O Silvio Porto me diz aqui que hoje daria essas 500 mil toneladas, 400 milhões de reais. Obrigado, Silvio. Produtores rurais ou questão do controle de inflação, vocês têm uma finalidade específica trazendo de volta essa retomada dos estoques públicos ou é um benefício a todos mesmo? Obrigado. As duas coisas. Obrigado, Felipe. Falava aqui com o ministro Carlos Favro, é para essas duas coisas, né? Enfrentar a inflação dos alimentos, dar garantia aos agricultores que resistiram a tempos tão difíceis no campo, plantando, produzindo, de que se eles plantarem através de um preço mínimo justo, compensador, se tiver uma produção em excesso, nós temos as condições físicas também para fazer o armazenamento. Então, vai nessa direção da tranquilidade aos agricultores, aos produtores e garantir também uma regulação entre o produtor e o consumidor. Se tiver, enfim, no mercado falta de determinado produto em algum momento sazonal do ano, a Conab ter essa produção em estoque para colocar no mercado para facilitar a vida dos nossos consumidores. Nós temos com quase a metade da população brasileira inadimplente, se endividaram, estão no SPC, no Serasa, gastando o seu salário para financiar o rancho do mês. Quem de nós não testemunhou, viu ou presenciou ou fez financiamento do rancho do mês em três, quatro vezes, sem pensar como é que vai pagar o rancho do mês seguinte? É esta situação que o Brasil chegou. 33 milhões de brasileiros passando fome e a inflação dos alimentos do dobro da inflação geral. Em quatro anos, a inflação geral foi de 30% e a inflação dos alimentos foi de 57%, porque a Conab, inclusive, deixou de cumprir o seu papel e é isso que nós estamos retomando no dia de hoje. Oi, bom dia, Vanessa Lima, da Recó TV. Eu vejo que uma parte é privada. A Conab tem 64 unidades armazenadoras, não são só um armazém, são unidades grandes espalhadas pelo país. Algumas em condições de fazer o estoque, de todas as condições de que a produção estocada permanecerá ali pelo tempo necessário em boas condições e aonde nós não temos os nossos estoques da Conab é que nós estamos realizando esse credenciamento com reajuste dos preços que desde 2017 não eram reajustados. Uma média, como eu disse, de 34% é o valor a mais desse credenciamento de armazéns de terceiros. A gente vai, enfim, credenciar a quantidade que for nos ofertado até o limite do recurso que nós teríamos disponível. É importante lembrar que ainda estamos sob o orçamento do governo passado, ainda saindo das regras do teto de gastos, que a gente tem que ter todos esses cuidados, mas, certamente, esses passos iniciais que nós estamos dando é uma preparação para uma política muito mais potente a partir do ano que vem. Posso? Pois não, ministro. Talvez um pouco, se eu puder complementar, talvez com alguma experiência, talvez uma preocupação está na sua pergunta de quanto o governo está gastando. Acho que foi essa palavra que você usou. É um pouco diferente a abordagem, porque ele faz um investimento, por exemplo, esses 400 milhões de reais, ele não queimou, ele não jogou fora, ele vai estar estocado. E, em algum momento, ele vai colocar isso no mercado, fazendo a outra ponta, que é não deixando a inflação subir. Ah, mas e quanto é o custo para carregar isso? Tanto no custo que ele paga para o armazém privado, também vai estar na formação do preço que ele vai vender, o que foi o custo de carregar isso dentro do armazém público. Então, se ele comprou a 40 reais, vamos supor, 43 reais em uma saca de milho, em algum momento histórico, o milho pode estar 70, 80 reais. O governo calcula quanto custou para ele armazenar, quanto custou comprar e disponibiliza para o mercado, certamente abaixo daquilo que é, porque ele comprou muito bem. Ele não toma prejuízo. Ele cumpre um papel público de equilibrar, deixando não subir a inflação. Então, não sobe a inflação, ele não atrapalha o mercado, mas também não deixa ninguém tomar prejuízo. E nem o governo toma prejuízo também. Então, não se trata de quanto ele vai gastar. Ele está trabalhando o estoque público para apoiar o produtor na hora que o preço vai abaixo do custo de produção e cuidar do cidadão para que ele não possa ter um alimento muito caro e a inflação chegar no bolso das pessoas. Novamente, aqui, fazer mais algumas perguntas sobre o mesmo tema, acredito. Gestão passada e outras pessoas também defendem que a política de estoques é cara, é ineficaz, que alguns países produtores como Estados Unidos também não adotam essa estratégia. Queria perguntar o que vai ser feito de diferente agora para isso realmente surtir efeito de gerar algum impacto de baixa na inflação dos alimentos. Por exemplo, 500 mil toneladas é um começo, mas perto do que o Brasil vai produzir de 125 milhões de toneladas no ano, não é tanto, né? O quanto isso vai ser eficaz lá na ponta para realmente gerar perante para o controle, para a fiscalização, para que isso não ocorra novamente? Vejam, o tema dos juros. Talvez o maior gasto do Estado brasileiro hoje seja em juros. E eles alegam que é em juros, é em juros. E a alegação é que para conter a inflação, para conter a inflação. E a inflação, se você for lá analisar os componentes da inflação, os alimentos estão lá no meio. Então veja o custo que é você pagar juros, porque você não tem alimentos. E isso é caríssimo. Isso é caríssimo. Em segundo lugar, os Estados Unidos têm estoques reguladores. E sabe como eles desovam os seus estoques reguladores? Você já viu aqueles voos que eles fazem, jogam aquelas cestas básicas naquelas áreas de conflito? Aquilo é estoque regulador americano que eles estão desovando. Então eles têm, sempre vem uma ideia, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. E eles fazem estoques. E nós não podemos. E quem vai ganhar com estoque é o povo. Porque o que a gente quer? Não pode ter... O problema nosso são as variações de preço de alimentos que afastam o acesso do povo aos alimentos. O que é caro é você ter pessoas que não se desenvolvam porque não comeram, que não tenham condição de ter estrutura porque não tem o que comer no dia a dia. Isso é o mais caro para uma sociedade, é você privar o seu povo de alimentos. Vamos pensar cada um de nós aqui, se hoje a gente não almoçar e não jantar. Quem seremos nós no final do dia? Está certo? Isso que é caro para uma sociedade. E uma sociedade como a brasileira, ela precisa alimentar o seu povo. Se essa política do governo passado tivesse sido correta, nós não teríamos 33 milhões de pessoas em segurança alimentar grave. Certo? Nós precisamos sair do mapa da fome e garantir soberania alimentar. A questão de estoques públicos é uma política que o Brasil faz e que o mundo faz. E esse discurso sobre abrir mão de estoques públicos, eu não sei a quem serve. Na minha opinião, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha. E no tema privado, hoje, na minha opinião, acho que coincide com a do Fávaro, hoje, você tem super... Ele falou isso no começo, você tem super safras e que você vai aumentando a safra e não tem armazenamento. Não tem armazenamento. Ele não mora super safra. E a minha opinião, esse agricultor que não tem condição de armazenamento, você tem duas consequências. A primeira, esse é grave, o desperdício, porque ele vai perder uma parte da safra. E o segundo é que ele perde no preço. Ele está lá com a safra, o preço baixo, ele tem que vender aquele preço. O armazenamento é um mecanismo de controle de preço também, porque esse agricultor não perca. Então, o mundo vai assim. E, às vezes, no Brasil, aparecem umas teorias que eu chamo da teoria do espelhinho. Quando os portugueses chegaram aqui, essa teoria do espelhinho não nos interessa para o desenvolvimento do nosso país. E, se isso tivesse sido bom, nós não teríamos voltado para o mapa da fome. A maior arma nossa é o povo de barriga cheia, como disse o presidente Lula ontem. Posso comentar um pouquinho também, já que a gente está fazendo um bom bate-papo aqui? Porque a reconstrução também passa por quebra de paradigmas. Foram quatro anos falando da inutilidade da Conab, que ela podia fechar e podia acabar. E, agora, o nosso papel é mostrar a importância. Um ponto, Rafael, onde você disse dos estoques, das fraudes, ora, tem criminosos na rua e toda hora na rua. Ele toma o risco de fazer a fraude, de cometer o crime, de assaltar. Os rigores da lei estão aí. E é papel do poder público também, desses colaboradores e do governo e dos órgãos de controle combateriam as fraudes. Mas não é por causa do carrapato da vata que nós vamos matar a vaca. Não é porque teve algum problema de desvio de estoque público que nós vamos fechar a Conab. Nós vamos fortalecê-la. Ela vai ser mais forte, inteligente, fiscalizar. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto que eu gostaria de falar é com relação ao volume que você falou. Claro que a gente... Bom, eu fiz uma sinalização num documento a Conab a semana passada para que fizesse 200 mil toneladas. A gente é um governo cauteloso. Nós temos responsabilidade fiscal. Eu não sabia a capacidade exata que se encontrava a Conab. E aí chegamos aqui. O Edgar e a diretoria nos deu a boa notícia que pode fazer 500 mil toneladas. Aí você falou, mas o Brasil vai produzir 125 milhões, 500 mil é quase nada. Mas deixa eu te dizer o efeito disso no mercado. É propício, e não há crime nenhum disso, quando o mercado está baixista, ele começa a baixar, o comprador oferece 40, o produtor vende. Amanhã ele oferece 39, o produtor vende. Amanhã ele oferece 38, fala, não, não vendo porque está dando prejuízo. Depois de amanhã ele oferece 37. Aí ele fala, meu Deus do céu, vai vir a 35, vou vender a 37 mesmo. e toma o prejuízo. Quando você sinaliza, com qualquer volume que seja, que existe um Estado presente e que ele garante o preço mínimo. Olha, já começou a comprar 500 mil toneladas, o produtor fala assim, não vendo mais porque eu tenho um parceiro do meu lado, o governo. Ele compra 43. A 37 eu não vendo mais. E o comprador que precisa comprar e continuar com seus negócios, fala assim, não adianta eu querer comprar a 37, porque do outro lado tem o governo que garante o mínimo, que é 43. Então, esse é o papel. Começa pela sinalização. Nós nem pretendemos e nem podemos e nem temos orçamento para comprar 120 milhões de toneladas. Nem queremos. Mas é fazer política pública de equilíbrio. Garantir preço mínimo ao produtor e preço viável e controle da inflação para o cidadão. Se você me permitiu, o Silvio Porto disse aqui que desde 2003 não tem nenhum problema desse tipo de denúncia em relação à Conab. Então, a Conab está com as credenciais. em 2012 o Brasil tinha um milhão de toneladas de arroz no estoque. Nós terminamos o ano passado com mil toneladas apenas. Ou seja, nós vamos voltar a cumprir com o nosso papel para enfrentar a situação que o nosso país vive hoje. é isso? Bom dia, Beatriz, da CNN Brasil. A minha dúvida é em relação à política de garantia de preços mínimos, se tem uma previsão para o orçamento do ano que vem para a política. o ano que vem ainda não tem o orçamento. Isso vai ser. Nós estamos usando o ano passado. Mas como você me deu a brecha, eu peço para todo mundo que está aqui votar no PPA para ter dinheiro para a agricultura familiar para o ano que vem. Está bom? O ministro Paulo terá que se retirar, está com a agenda. Obrigado, ministro. O ministro Fábio também está com o tempo escasso. Obrigado, ministro. Senhoras e senhores, este evento está encerrado. Obrigado.